Aqui ó, cheguei aqui rapidinho, vou mostrar isso aqui pra vocês Oportunidade imperdível de vocês ganharem um caiaque como esse daqui Além do mais, concluindo a 8 bilhetes premiados Sendo duas armadilhas como essa, 5 riscas artificiais, mais um mulinete E detalhes, caiaque aqui ó, você pode usar um motor elétrico aqui nesse compartimento Ou um pedal Mas caso não se vá usar nenhum dos dois Aqui ó, ganhamos aqui ó, prontinho pra você começar a pescar E a cadeira reclinada, super confortável Simples, é só botar na água e começar a pescar Tudo isso por apenas 30 centavos E se você não quiser levar o caiaque, você tem a opção de 2.500 reais no Pix Pra participar é só clicar no link aqui abaixo na descrição E também não se esqueça de seguir o Los Hermanos lá no Instagram Que é importante pra você estar lá presente na hora da live Na hora de a gente sortear esse baita caiacão Só não pode vir um cara pra querer tirar de novo Vou voltar aqui pra tirar satisfação comigo Naquela vez quando o cara veio aqui que ele me tirou satisfação comigo Tava diferente isso aqui ó Aí ele vai olhar pra você Tá mostradinho Tá mostradinho Tá mostradinho Vou fazer a sua passagem Vou falar que é muito atrevido Tá raso aqui, velho Tá na canela dele A água tá gelada Não vai pegar peixe assim não Tá gelada assim Tá rasinho aqui, mano É doida Tá acumulada ali ó Por isso que o peixe correu aqui na hora que eu cheguei Ele olhou assim ó Mostradinho vindo aí Galera, não se esqueça de se inscrever no canal Faz o favor aí Dá uma olhada se vocês estão inscritos ainda Confere porque o YouTube tá desinscrevendo a galera Então dá uma olhadinha aí Enquanto a gente tá aqui pescando Já aproveita, já verifica Deixa o seu like também Já aproveita aí ó Já tá lembrando aí Já ajuda E a gente vai tentar pegar uns peixes aqui, beleza? Bom, é isso aí Cadê o Rodrigo? Não precisa nem falar Já fiz por nós O mato aqui tá denso hein Baixou a água Não vamos deixar a piaba Basta dar água E nem camarão passar Ah é, isca A gente tem que pegar isca Olha o camarão aí As piaba aí Que você falou Piaba boa hein É uma combaca Nossa cara, isca Dá boa Pegar aqui as piaba logo Isso, as piabão aí Você pode pegar aqui Quer mostrar aí Não Pode ir Pode ir pegando Senta o bambulho Olha o camarão Foca aqui ó Tem um camarão aqui interessante hein Ah é, aqui vem de vez em quando Pega a potimirim tá Pega mesmo Pega não é Macobraco Macobraco Olha a piaba Aqui ó Jairz Deixa eu passar não E abre a mão Olha o presente aí A piaba ali ó Opa pera Cumbacas Tão de cumbaca Aí Jairz Tempo que você não viu uma cumbaca? Caraca Um jundiá Um jundiá Tem anos Olha eu pego um jundiázinho ali Vem ver Veja o que eu tô vendo Que maneiro né Topzinho cara Então Não Passa ele pra mim Pega o camarão Tá perdido menino É só a primeira pesca de peneirão Segunda Cadê o jundiá? Não dá aí Não é pra botar ele aí no balde não Olha o jundiázinho Quer botar com seus alunos no cara lá não? Não, muito obrigado É alunos no cara mesmo? Nem sei se é isso É Já acertei Pega essa pessoa boa Nossa É o canal Ah Sarapô né Se ela não for embora Vem pra margem Vira Olha lá Passou fora por dentro Não sei vai levanta Foi dentro da peneira? Não sei Não viu barulho Perdemos hein Era grande Não era grande Olha esse piabão desgramado aí Manda aqui Deixa eu ver Pega ali Tem um cascudo ali Pega aquele cascudo ali Pega ali Jairzlão Cascudo Mostra aqui Passa a sepa da piaba Rapaz Mas era um peixe maior Que bateu aí não foi? Foi Era grande Tô querendo pegar ele na frente Rapaz Olha o tamanho dessa piaba Não tem peixe pequeno não O cascudo tá aqui gente Eu vou soltar ele Toma Jairzlão Tem essas pumbacas aí Ué tucunaré? Não Fala sempre um tucunaré Eu mais gostei Eu vi um monte aqui Eu vi o peixe cara Era o que? Tucunaré Não Quero saber o que Jairzlão vai falar Ah não deu pra ver Mas deu pra ver a barriga branca dele Tucunaré 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 tem barriga branca Eita Opa Escuta aí o barulho do peixe matando Tocunaré tem 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 barulho do peixe matando Ah esse bicho aí Sabia Olha o meu anão Aqui ó X mata aqui Mal jeito que nada Opa Pegou? Tá mandando a tilápia Brutona Não falei? Rapaz Bota lá o passar O passar dentro Não põe tudo dentro Põe dentro 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 Arislano Arislano Rapaz Aqui é eu Respeita Aqui peraí Tá tu vira aqui Pegá-la aqui Ah pega aí Mesma coisa Põe o Levanta aí pra ver se tem tu vira ainda Isso Levanta aí Levanta Vira tem Talvez um ou outro deve ter saída Aqui ó Prepare-se para quatro de lápis de uma vez Não é possível Passar os duzentos mil vídeos de André Olha aí é famílio Rapaz Já assistiu até os que vão vir no futuro Já assistiu até os que não veem Vou aprender a pegar um peixe Piau Olha uma tuvirona Tu virona Que massa Olha o sepa da piau e a tuvira Peraí Três piau aqui Cuidado Deixa eu ver Quão as pintas ele tem? Já era Ah eu três pintas aí Não é piau sul não Vai ver Ai Chama Esse bicho escorrega igual sabão Ah já deu ruim de novo né Na minha bacia aqui Na bacia Já falta esses bichos aí Olha aí a combaca Olha o tuvirona Parece que era o lombo de uma combaca Vai lá vai lá Vai lá Chega lá pertinho Põe o Vou deixar na sua responsabilidade Põe o negócio dentro Para ficar mais fácil Ah ele A forquinha Nunca faz Vai Vai te dar show Olha rapaz Eu não quero ter Eu não quero ter essa responsabilidade mais não Chega Tá piscando Tá lá ele Ué Calma Rapaz Aqui ó Aqui ó Nesse mato aqui ó Habilitado Aí os caras lá no vídeo depois Olha tá piscando Ó pegou 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 Levanta Levanta Calaca velho Levanta levanta o tumão Gigante Vem cá Vem cá Vem cá Bota tudo aqui Ih tá desgrama André Levanta a peneira não 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 Come aí Levanta a peneira Calma Vai perder Ela tomou uma lapada na cabeça Levanta a peneira Deixa comigo Levanta não aguenta não sustentar tudo aqui Levanta a peneira Olha Mas mostra aqui também Não dá pra levar não O que que não dá Claro que dá A parte da cabeça faz que eu não como Corta a cadeira É dá pra levar Claro que dá Você soltou ela por que homem Não coloca aqui dentro aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Agora vai de frente Tem que ser de frente Ela agarra Com água aí também Vai Soltar ela Rapaz Rapaz Agora agarra Tem que ser de frente Falei Não segura 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 Leva pra mão Agora deixa eu pegar aqui Já cheguei Tem uma ideia E rasga o espinho dela Na unha Não vai rasgar o trem tudo aqui Não passa nem aí Eu botei de frente Ele virou A gente lá Rapaz Ui quase no dedo Rapaz Tira ela pra fora Não vai sair não Não vai descer Levanta Desgramado Vai virar de novo Não falei que sei Que ela virou Vai virar na base da mão Então Isso aí bate no dedo Ah foi Pronto Nesses cantinhos Só nos piossos Ah acho que ó Ó Jerislam aqui Chega aqui Ali ó Olha quem tá aí Tô enxergando Essa burra não Ah você tá de sacanagem Você tá menos de um metro Do negócio Sem óculos Ué você não enxerga não? Você enxerga como? Tô embaçado? É o que que é gente Eu enxergo também Tô vendo não Não é possível que você não tá vendo Eu tô vendo aqui Ah não é possível Tô vendo mais É o que que você tá vendo cara? Tá ali na sua frente Você tanto queria Jerislam Ah Isso aqui ó Ih ó Pega a muda inteira Pega a muda inteira Isso é o que isso aí? Samambaia d'água Samambaia d'água Pega ali Eu tava caçando Pega mais Porque eu também vou querer Pra eu levar ela pra casa Eu tava caçando Achando que era peixe Ah Sei lá né Pega lá Nunca que eu ia imaginar Que era a planta Samambaia d'água A gente Olha o tanto É A gente olha assim Pro Ah tem mais lá Mas tá bom Aí já dá pra tirar muda Das folhas Eu vou adiar Tem que dar bonito hein Tá Olha lá Olha lá Olha lá Como é que eu vou É ainda um peixe ainda Vamos ver qual peixe que veio Vem grunge de grunge Vem nada Se tivesse vindo a tilapona Ainda pra fazer um brinde Nossa senhora Eu pego onde? Aqui? Na meiuca? Aqui ó Nossa Caça as locas tá no campo Ó bateu peixe Então bateu uns galho aqui Nossa senhora Basta um peixe no meu pé Nossa senhora Cheguei de um monte de galho Tem peixe aí dentro Tem Tem um com o trem que pulou aí dentro O que que tá pulando aí? Um piau? No Morubá No Morubá Caraca Pega lá Tem tempo hein Vai lá Morubá aqui é mais Caraca Aguagelou aqui Pega na Pega na Toma aí filho Só a boca do negócio tá aqui Não Bota o negócio Isso Negócio de traíra Pode botar aí É igual mandia e rabo seco né Parecido Galera espero que vocês tenham se divertido Nós vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Ah fez o 50 final Agora vou ter que fazer outro Você atrapalhou de novo Então é isso aí Valeu Fui Fui